Bom dia meu povo, aqui é o Poison mais uma vez com a graça de Deus para que Deus nos proteja sempre pessoal E hoje pessoal, eu tô com uma super dica aí pra vocês aí, é isso mesmo gente Hoje nós vamos te ensinar uma receita básica aí que eu aprendi aí Tem algumas pessoas que já sabem, tem outras que não sabem Então vou tá passando pra você aí, nós vamos ensinar você hoje a fazer um pega mosca Mosca branca, mosca, mosquitos, tudo isso aí que atrapalha a sua horta aí Esses tipos de insetos você vai capturar, vai ter êxito Nós vamos utilizar apenas alguns ingredientes E essa tal de mosca branca que vive aí atazanando aí sua vida aí na sua horta É fim de carreira pra ela Então se você quer aprender, assista o vídeo até o final Mas antes desse vídeo começar, eu te pedi aqui pra se inscrever aqui no canal Deixar teu comentário, compartilhar com as tuas amizades Deixa de enrolação e vem comigo É, voltando aqui gente, é, como vocês podem ver aí Eu estou aqui com uma garrafa aqui, dois litros Tudo que você vai precisar é só de um suco de fruta bem doce Estou usando aqui maracujá Você pode utilizar também goiaba, que elas gostam muito da goiaba É, você vai utilizar, vai pegar uma garrafa Bem simples, essa dica Poison, é, essa dica é fácil demais É, é fácil e é de grande ajuda Então, você, estando com isso aqui Tudo que você vai precisar É só furar a garrafa Você vai fazer um furo aqui, nessa medição aqui Ou no meio, onde você quiser Um furo ou dois furos, tem gente que faz Eu gosto de fazer um furo só Você vai botar, gente É, eu indico mesmo a você suco de goiaba Para você utilizar aí o suco de goiaba Que chama a mesma atenção É, eu estou com Com Um Outro negócio desse aqui já feito aqui É Como vocês podem ver, está aqui já É Eu fiz um furo aqui Como vocês estão vendo aqui Já está pronto Vocês vão botar um arame de ferro Para segurar A A sua garrafa E você vai botar onde isso aqui? Você vai botar Onde tiver seus vegetais Seus legumes Suas hortaliças De lado as suas frutíferas Está entendendo? Você vai pendurar Vou fazer aqui isso agora Vou dar um tempo Esperar Cair Algum Algumas moscas Branca Insetos Daqui a pouco Eu venho com a outra parte desse vídeo Para mostrar a vocês o resultado Voltando aqui gente Com o vídeo aqui Como vocês podem ver Eu pendurei aqui Está a garrafa Como vocês podem ver Já capturou Três moscas É Perto aqui das plantas É Como você está vendo aí gente É certo Eu indico vocês Botar aí Num Bem doce O suco Que isso atrai muito O cheiro Aqui está o furo E vai ajudar muito Aí na sua horta Para nos tragar Aí seus legumes Então Já que essa dica aí Foi matadora Gente É Dá um joinha aí Se inscreve no canal aí Nós Todo dia Vamos ter vídeo E não custa nada aí Você ajudar aí A permanecer Esse canal aí No ar Com essas maravilhas aí Nosso papel aqui gente É trazer Entretenimento E mostrar A vida Normal De um agricultor Ou de um plantador De legumes Vegetais Frutíferas E tudo que há No plantio Do dia a dia Então gente Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 tchau